Heitor Seis Príncipe pergunta o que pode ser essa tosse constante? Tento avaliar se há algum tipo de infecção nas vias aéreas superiores, que pode ser desde boca, então às vezes até a saúde bucal impacta diretamente na tosse que você sente. Às vezes já é uma saúde propriamente pulmonar, na parte já um pouco mais baixa da nossa respiração, da nossa parte digestiva, sabe? E com isso você tem que ter uma avaliação de quais são as causas para ter um tratamento mais efetivo. Porém, o que nós sabemos é que o uso, por exemplo, de mel, onde você pode até fazer um xarope de mel com aça-peixe, você acaba tendo um efeito tanto expectorante, se for alguma complicação pulmonar, quanto anti-inflamatório, bactericida, antifúngico, antiviral, que certamente vai ajudar na evolução do quadro. Um outro xarope que é muito citado aqui, que é um grande sucesso, é a mistura de cebola, alho e mel também, onde até nos stories de hoje, uma das seguidoras aqui fez, super bonitinha a filmagem, eu até compartilhei, sabe? Então, é legal de vocês colocarem em prática, mas é avaliar. Então, pode ser desde uma complicação pulmonar, uma complicação gástrica, uma complicação esofágica, na laringe, na boca, pode ser também em relação à dificuldade de respiração, que pode desencadear em infecções em toda a região, que se irradia para a garganta, tosse, e cuidados que vão desde uma hidratação correta, uma alimentação também que seja anti-inflamatória, onde você tenha frutas, legumes, verduras, isso tudo vai contribuir com não só a melhora dessa situação, mas a melhora da sua saúde e a prevenção para muitas situações, através dos cuidados alimentares. Você é aquilo que você come, né? Então, você pode ser alguém rico em nutrientes ou alguém de calorias vazias, sabe? Vamos para a próxima pergunta.